Boas, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal para mais este unboxing de um jogo de Evercade da série Arcade. É, essa aqui é a nova série do Evercade, quem não sabe, a série anterior do Evercade era desses cartuchos aqui, ó, desta cor. Esse aqui é o número 20, ainda estou por abrir ele, não sei se eu vou abrir ele ou se eu vou guardar junto com o Worms. E agora lançaram uma série nova, que é de jogos arcade, que vieram juntos, são dois jogos que vieram juntos com este aparelhinho aqui. Eu já abri um, já fiz o vídeo, e esse aqui é o Data East Arcade 1, cartucho número 2 desta nova série, que vem com 10 jogos todos de arcade. Aqui está, e eu vou abrir, vou pôr na tela e vamos ver como que está. Passando o estiletinho aqui, vamos ver. Pronto, aberto está aqui, ó, Evercade Data East Collection 1, bacana, né? São 10 jogos, todos arcade, deste que é o segundo cartucho desta série. E abrindo, temos aqui o cartucho. Já vou deixar até de lado aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, cartucho, cartucho mesmo. Uma coisa que é bacana nesses cartuchos, cara, é que os jogos, os saves, ficam aqui dentro. Então você pode intercalar entre o VS e o handheld lá, o portátil de boas. Você continua de onde você parou. E aqui, vamos lá, esse é o manual e vamos passar aqui jogo a jogo do Data East Collection, desculpe, Data East Arcade 1. Começamos com o Burger Time, esse é legal. Joguinho bem bacana para passar um tempo meio puzo. Depois vem Bad Dudes, Gates of Doom, Wizard Fire, Breakthrough, Thumblpop, Darwin 4078, Slice Pie, Chain Reaction, Lock and Chase e Acao, aqui ó, Forever with Arcade, Evercade. Aqui são os quatro jogos já lançados, eu já fiz, eu já demonstrei o outro jogo que veio junto, que foi o Tecnos, né, eu já demonstrei o Tecnos, agora eu estou fazendo aqui o Data East, e ainda estou para receber aqui o Gaelco e o Atari. Aqui está toda a linha já lançada, esses últimos dois jogos aqui, o Intellivision e o Bitmap Brothers Collection, eu estou esperando receber. E é isso, está aqui ó, feito o unboxing de mais um jogo da linha Arcade, do Evercade. E agora vamos pôr dentro aqui do Evercade VS e vamos ver como que está esse cartucho. Bora lá! E agora sim vamos poder falar aqui dos jogos do Data East Arcade 1, e no caso são dez jogos que acompanham o cartucho, e vamos ver, passar um pouco de cada um deles, talvez não todos, mas vamos passar alguns. Vamos ver como eles estão. Aqui está, um que é clássico. E vamos ver como é que ele está aqui nessa versão Arcade, que é para estar melhor do que as versões Nintendinho e outros, né. Vamos lá! Põe a ficha, Bad Dudes. Ah, sim, né? Ah, sim, né? Ah, sim, né? Ah, sim, né? Bom, está aí o Bad Dudes. Vamos ver o Breakthrough de 86. Diz aqui que é um Shooter Up, vamos ver. Ah, e é mais ou menos esse mesmo, só que é de carrinho em vez de navinha. Shooter Down, não Shooter Up. Legal. Não tem. Legal. Vamos ver outro. Burger Time, todo mundo conhece, né? Vamos ver como é que está aqui a versão Arcade dele. Pois vamos lá, né? Você tem que ir montando um hambúrguer aqui, passando por cima dos ingredientes, né? É um jogo clássico aqui de... Espero que frblinga, não tem que irлиante. Deixa eu... Mano que complica minha vida, hein? O que é isso? Para quem acha que é um joguinho facinho, não é óbvio gente, mas é interessante. Ah, pegaram. Esse é o Burger Time. Vamos pular esse aqui, vamos ver se é aqui Darwin. Esse é um Sugar Up também, vamos ver como é que ele vai. Pronto. Mais clássico, né? Vamos lá. 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 Mas é isso aí Vamos ver Wizard Fire Um build-up, cara Legal Vamos ver Escolhi esse caminho Essas rosas dos arcade Serão bem legais Legal, vou ter que perder um tempo jogando isso aqui depois Um nível de dificuldade bem razoável Vamos ver Slice Pie Mas até agora está sendo um cartucho legal Bacana Bem-vindo, agent Primeira fase descendo aqui Sai cachorro Bom dia, tem um jeito de atirar para cima Bacana, bacana Tem que aprender a jogar melhor ele Vamos ver o Gate of Doom Esse também tem cara de ser legal Action Time to thank Cara, lembra um pouco aquele outro lá Que eu estava jogando agora há pouco Um pouco diferente Até um pouco mais legal Pelo que eu estou percebendo Também é outro que eu vou ter que perder um tempinho jogando aqui É outro que eu vou ter que jogar por um tempinho aqui, viu Mas está feita aí, está demonstrado E vamos ver aqui Lock and Chase É, uma espécie de Pac-Man, né Eu só não entendi muito bem como é que funciona esse negócio de fechar a porta Vamos lá, de novo É, tem que aprender a jogar isso aqui Vamos ver o Tumble Pop O que significa isso Acho que é só mais esse que eu vou mostrar E aí vamos encerrar o jogo Encerrar aqui a demonstração Para o vídeo não ficar muito comprido Interessante Tá aí Passei um pouquinho de cada jogo aí Acho que não faltou nenhum Na verdade faltou esse aqui O Chain Reaction Vamos ver O que ele é Já que faltou só esse Ah, é um jogo de puzzle aqui Para juntar os itens iguais Legal É aquele tipo de jogo que é bacana Para você perder um tempo mesmo Porque Você não tem uma Como eu posso dizer Você não tem que Se preocupar muito Em tipos de estratégia e tal Legal Legal esse tipo de joguinho aqui É um jogo bem Legal E é isso Com isso passei todos aqui E Minha Minha O que eu posso dizer do cartucho Dataist Arcade 1 É um cartucho legal São 10 jogos arcade São jogos Não é o meu cartucho favorito Não Bem de longe É o meu cartucho favorito Lançado até agora Mas é um cartucho bacana Dá para você divertir São jogos arcade legais Acho que eu vou curtir aqui Jogar o Gates of Doom Wizard Fire Esse próprio Chain Reaction Passar um tempinho aqui Burger Time Acho que são jogos Que vão dar para perder Um bom tempinho Jogando Gostei desse tabu pop Aqui também Mas é isso Está feita aí a demonstração E o unboxing Do Dataist Arcade 1 Curtiu o conteúdo do vídeo Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau